Olá, Expressional. Estou aqui na pós-produção da nossa transmissão, entre aspas, de hoje. O sinal foi muito prejudicado, o que não deixa de ser um distintivo. Em alguma medida, havia um temor sobre quem quer que seja, mais um ator, um ator, o que quer que seja, sobre o que seria dito, ou o que foi dito hoje. Eu vou dar um demonstrativo aqui de como ficou a transmissão para quem, entre aspas, para quem acompanha ao vivo ininteligível. Então, vou colocar aqui no YouTube, mas o VK também foi afetado. Então, o ataque realmente foi a origem do sinal, para você ver como ficou pulando de 15 em 15 segundos, quer que seja. Play. Sim, o Putin. O Celso Alborim não escapa, enfim. Bom, a pessoa faz um desejo, quem sabe se verifica ou não. Agora, acho que o Lula tem uma coisa, o ICBM, o Míssel, intercom do Império, operado pelo pessoal local, da democracia, generais. Mas, de tanta crença, a questão na Brasília, deixa eu ver aqui, a questão 9 horas e 6 minutos na Europa, sem chuchu, não tinha essa qualificação, naquela altura não tinha dessa chapa. Não estou impor, já está prometido, não estou aqui fazendo nada, magrinho de novo, publico, com a maior felicidade do mundo, estava errado isso aqui, eu deixo aqui essa reafirmação dessa vontade de estar errado. Eu sou advogado, sou conservador do Plano A, Sérgio Moro, vice-general. Quem é o general? Vinte, quantos sujeitos saíram? Não, é o general Mourão, e Santos Cruz, é na defesa e tal. Changing the future is, mestre de ordem, está sempre ainda, por falta de condicionado, que inclusive acompanha o que a gente publica aqui. Alguém pergunta como pagar ou não, mas olha, acho que não vai ter, a gente inclusive queria registrar isso aqui. Bom, é isso aí, ó, o espumante, a Piero aqui não é fácil, então queria pedir o que eu não filme no Twitter. A postagem de hoje, ó, o Piero, o Piero compartilhou, o Piero não aparece lá, se não aparecer, a pessoa me acusa e eu boto o print, ó, comentou, o pessoal que já está, ó, deve ser ataque ao zoom e tal, o pessoal sabotou de alguma forma, é o meu sinal aqui na minha casa, e vai falar mais do que deve, a nossa mensagem aqui, nosso posicionamento, se pegaram, é assim, ao menos, ao menos isso, né, desse gostinho. Bom, como você pode ver aí, completamente ininteligível, não dá pra compreender, olha aqui, eu que falei, boa parte do que está registrado, entre aspas, não, não consigo entender o sentido, o que dirá quem não pronunciou essas palavras, né, é assim, amigo, é assim que vai ser 2022, o que, de alguma forma, atrapalhar, obstaculizar a agenda das oligarquias brasileiras, barra, EU, imperialismo, finanças transnacional, vai ser invisibilizado nas plataformas da Big Tech. Enfim, até aqui, a gente estava usando o VK como backup, mas também sempre usamos com backup, a gravação do sinal no HD, qualquer coisa, só ouvir o pessoal chumbar na transmissão, a gente sobe depois o replay gravado, o que a gente vai ter que fazer daqui pra frente. AV, mais uma lição que fica de 2021 pra 2022. Até lá.